Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário nós estamos aqui para tratar de um assunto dos mais importantes. Hoje nós vamos tratar exatamente do direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para esses endereços que estão aí na tela. Você pode usar o nosso WhatsApp, pode usar o nosso e-mail também. Qualquer um desses assuntos, qualquer um desses endereços você pode mandar as perguntas que você quiser. Todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. Todas. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, com muito orgulho comigo, aqui uma pessoa que está desde o começo aqui no programa. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Olá, Machado. Tudo bem? Voltando com muita energia. Em um ano que estamos iniciando, 2023, desejando a todos que tenham muito sucesso. É verdade. Situações delicadas vamos enfrentar porque o cenário não só nacional, mas internacional é complicado. Mas eu digo sempre para as pessoas, concentra-se em coisas boas, em soluções dos problemas, não acha culpados nem defeitos, mas seja proativo e criativo nas soluções. Então, levar a vida com serenidade, com tranquilidade, que nós vamos chegar a um final feliz. Por isso que nós estamos aqui juntos, né, doutor Santini? Há quase 20 anos, sei lá quanto tempo faz, mas a gente está há um bocado de anos juntos aqui. Muito, muito tempo. Fazendo esse programa, né? Sinal que nós estamos com vitalidade, né, e com energia ainda de contribuir e aprender. Sabe que eu encontrei um senhor no supermercado, eu tenho mania de não guardar os nomes, né, e daqui a pouco esse senhor me chamou e disse, olha, quero cumprimentar também pela sua persistência em fazer o programa lá. Que bom. Claro, o cara viu a minha idade, né, ele está na cara. Então, que coisa boa. Mas então vamos lá. Bom, deixa eu botar meus óculos aqui, que eu tenho muitas perguntas para fazer para o doutor Santini. E a primeira, doutor Santini, eu já passei para o senhor, porque ele realmente é uma pergunta extensa e que o doutor Santini já sabe sobre o que ele vai responder. É de uma pessoa anônima que comprou pelo Facebook. E daí, doutor Santini? Olha, essa consumidora fez uma encomenda, fez uma compra online, né, comprou seis vestidos em tempo abre, pagou imediatamente, comprovou o pagamento e o produto não chegou, que era previsto para novembro do ano passado. E, num primeiro momento, ela fez o correto, entrou em contato com o fornecedor e aí identificaram que teve uma falha do correio. Não interessa, a falha do correio não é com a consumidora, é o vendedor, o fornecedor, o fabricante que contratou o correio para fazer entrega em tempo hábil da mercadoria que foram compradas e pagas adequadamente. Então, num primeiro momento, o fornecedor reagiu de uma forma não muito delicada, mas concordou em devolver o dinheiro, que seria uma solução parcial, porque a frustração já estava criada, o produto não chegou em tempo hábil. Então, o que essa consumidora fez? Ajudou o fornecedor a fazer o rachamento junto ao correio e verificou que o produto não foi entregue porque o fornecedor enviou para um endereço errado, segundo a consumidora. Bom, não interessa, a responsabilidade integral é do fornecedor. Então, o que a consumidora tem que fazer? Um BO, porque ela pagou, então é uma compra que não foi entregue, fazer um BO na delegacia do consumidor, porque aí tem uma apropriação de um dinheiro e não foi entregue o produto. Então, aí caracteriza um crime na relação de consumo. Faz um BO e se ela pagou no cartão, espero que sim, então ela já descontou algumas prestações. Se tiver algumas prestações ainda vincendas, que não foram vencidas, ela entra com a central da administradora do quartão e faz opção de compras não reconhecidas e suspende o pagamento de algumas prestações. Mesmo que ela tenha pago, ela pode fazer isso e pedir a devolução desse valor. Aí é mais difícil. Mas ela tem que fazer o BO, ela tem todo o endereço desse fornecedor, aí ela tem que com esse BO entrar com uma ação judicial, pode ser juizado especial, cobrando a não entrega do produto, devolução do dinheiro atualizado e dano moral, porque frustrou toda a expectativa da compradora. Ela comprou seis vestidos para um evento, provavelmente um evento importante, que teve que comprar novamente ou não ir no evento. Então, tem dano moral porque frustrou toda uma expectativa da consumidora. É isso aí, o caminho. Às vezes a gente compra na internet porque acha mais fácil, mais tranquilo o troço. Não estou falando em geral, estou falando especificamente no caso da dona. É, agora o que é importante, não indica, não indica nenhum relato na pergunta que não existe o fornecedor, tanto é que a fornecedora se propôs a devolver o valor em dia. Tudo bem, ou o valor nominal, que também é uma boa solução. Mas aí é uma decisão da anônima, da consumidora anônima que ela tem que fazer o BO e entrar com uma ação por dano moral e dano material. É verdade. O Paulo, que mora na cidade de Viamão, diz o seguinte. Tem um carro que está no nome da minha esposa e ela não tem habilitação. Apareceu uma multa, que fiquei sabendo por acaso, pois não fomos identificados dessa multa no dia 27 de julho do ano passado. Eles alegam que foi notificado pelo Detran Digital. Aí ele pergunta, posso entrar com uma ação judicial sobre esse caso? Pois após é gerado outra multa por motorista sem habilitação. Sou eu quem dirige o carro e não podemos informar que o motorista sou eu. E daí, doutor? Paulo, bom, tem duas situações. Primeiro, a titular do carro é a esposa, que não tem habilitação. Isso não é problema. Ela pode ser titular e nunca dirigiu, não vai dirigir sem habilitação. Se dirigir, pode ser pega e ser multada. Aí o esposo dirige o carro. Ele deveria, se ele não fez, ter uma autorização da titular do carro para ele dirigir o carro. Isso é importante para evitar complicações com fiscalização de trânsito. Quanto à multa, sempre a multa vem em nome do titular do carro. Se tem ou não tem habilitação, eles não entram em detalhe. Todos os órgãos de fiscalizações, seja o municipal, estadual ou federal, eles notificam o titular do carro. Agora, o Paulo diz o seguinte, não chegou a notificação. A notificação da multa tem que chegar até 30 dias depois da emissão da multa. Então, Paulo, primeiro, não tem que questionar o problema da multa. A não ser que você não saiu naquele dia, o carro estava na garagem, e você prova que não saiu com o carro. Bom, mas se foi multado e comprova que você estava naquele lugar, está certo. Agora, você tem um gancho que você vai questionar. Primeiro, administrativamente, que não recebeu a multa, a notificação em 30 dias. Tem que ser administrativamente. Não tendo solução, normalmente tem solução. Aí não, o Detran falhou, porque a notificação da multa tem que ser feita nos próximos 30 dias. E tem que ser encaminhada ao titular. Se ele não recebeu, ele pode anular a multa por esse fato. Então, ele faz um processo administrativo no Detran. Não tendo sucesso, ele pode questionar isso judicialmente. Mas o mote está exatamente pelo não ter chegado à notificação. É, diz aqui, ele inclusive diz, que o Detran alega que foi pelo Detran digital. Pode ser por isso, doutor Santini? Mas ele tem que provar. Se ele ia receber o digital, aí vale. Não tem problema nenhum. Agora, se ele não receber uma notificação, aí... Agora, se não, não tem como questionar. Porque a esposa é dona do veículo. O veículo cometeu uma infração. Quem estava no veículo, não interessa. A responsabilidade é da esposa. Ah, não tem carteira. Bom, aí, quem praticou a multa, a infração, teria que... Tem um formulário para dizer que ele estava dirigindo e os pontos na carteira de habilitação é para o motorista que estava dirigindo. Já que a mulher não tem. A próxima pergunta é do Edson. E o Edson diz assim, tem uma ação que deveria sair em 27 de setembro de 2002. Só que foi trocado o juiz leigo. Aí ele pergunta, quanto tempo demora para sair a sentença, doutor Santini? Não, Poder Judiciário, eu responderia em relação a tempo, SDS. Só Deus sabe. Ninguém pode prever tempo de uma deliberação de um processo judicial. Agora, ele tem o despacho do juiz leigo. Esse despacho ele pode aceitar ou não. Se ele não aceitar, ele vai recorrer à decisão do juiz leigo e vai para o juiz togado. Juiz leigo é aquele que são advogados, que são nomeados lá pelo Poder Judiciário, que faz a primeira triagem, a montagem do processo e emite um parecer final. Qualquer das partes pode aceitar ou não aceitar essa decisão. Se não aceitar, vai para o juiz titular. E aí, o prazo, Edson, não dá para prever, 27 de setembro. Eu estava comentando com o Machado, em função dessa pergunta, que eu tenho um processo também há dois anos. E nós estamos na categoria de prioritários. Nós estamos acima de 60 anos, mas não anda. Então, a resposta para prazo é SDS, só Deus sabe. Tá bom. Doutor Satinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E nós estamos tratando hoje exatamente do direito do consumidor. E comigo está aqui o doutor Satinho, que está respondendo as perguntas que vocês fazem através desse endereço que eu já dei aí, né, e que eu vou repetir. Estão aí na tela os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas que a gente apresenta aqui no programa. A próxima, doutor Satinho, é do Iuri, que mora aqui em Porto Alegre. Fiz uma copa na internet em um determinado site e não recebi o meu pedido. Ao questionar a empresa, descobri que o número do meu pedido não constava no sistema e que se tratava de um site falso. Acabei caindo num golpe e a compra que eu fiz para a internet via Pix caiu na conta de uma determinada pessoa que mora em Americana, de São Paulo, e tem o nome completo e o CNPJ dessa pessoa. O que devo fazer para reaver esse dinheiro? Posso registrar um BO contra essa pessoa por estelionato? Pode, doutor Santini? Pode, Iuri. Porto Alegre pode, sim, deve. Mas antes, fazer uma recomendação não só para o Iuri, mas para todos que compram pela internet, pelo sistema online. Consulte o site, consulta todos os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Delegacia do Consumidor, Ministério da Justiça, e verifica se esse site é idôneo, porque normalmente a gente cai pela atração do preço em relação ao produto. Eu digo sempre, preço muito vantajoso sai correndo. Desconfia porque não tem almoço de graça. Bom, Iuri, tu tem que fazer o BO. Mesmo, acho difícil você rever o dinheiro, porque é estelionato, o cara é golpista, mas pelo menos tu está ajudando outras pessoas não caírem nesse golpe. Faça um BO e tu pode até abrir uma ação de cobrança, mas não vai achar esse cara. Esse cara pode até estar usando o nome falso, etc. Mas faça o BO na Delegacia do Consumidor e no PROCON. Entra com uma reclamação, pelo menos fica registrado que esse site é golpe. Então, faça isso aí e espero que tu tenha a sorte de rever. Ele pagou em Pix, então o dinheiro entrou automaticamente na conta do estádio notário. Se fosse pelo cartão, ainda ele poderia cancelar a compra, como compra não reconhecida. Mas nesse caso, acho difícil. Mas ajuda alguém a não cair no golpe. A próxima pergunta é do Rogério. Ele diz assim, sou assinante de uma empresa de canais por assinatura há 13 anos. Devido à alta de valores na mensalidade, cerca de R$ 50,00, quero cancelar. De R$ 500,00... Ah, desculpe, viu? R$ 500,00. Ainda bem que eu tenho a Maria Lúcia aqui no meu ouvido que me corrige em seguida. Está bom? Obrigado, Maria Lúcia. De R$ 500,00 que quero cancelar. Porém, a empresa alega que eu, pedindo o cancelamento, tenho que pagar mais uma mensalidade. Ele quer saber se isso é correto, doutor Santiago. Rogério, isso aí é... Primeiro, eu estou estranhando o valor de R$ 500,00. Acho alto. Hoje tem assinatura de canais aí com um valor bem mais acessível. Tu pode fazer portabilidade, tu pode fazer a troca. Não procede cobrar multa para encerramento do contrato, a não ser que o contrato seja de fidelidade, que aí tu assume as condições e tem que ficar pelo menos um ano dentro desse contrato. Mas se não for fidelidade, e é um contrato antigo, tu tem que fazer o seguinte, denuncia imediatamente para a Anatel, 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão. Feito isso aí, tu avisa essa operadora aí de canais, etc., que tu já fez a denúncia. E formaliza imediatamente por e-mail, eletronicamente ou fisicamente, que tu está cancelando o contrato. E que a cobrança que eles estão querendo é abusiva. Se eles persistirem, dizem que você vai entrar, além da denúncia no Anatel, com uma ação judicial. Fazer a devolução em dobro. Cobrança indevida. A próxima pergunta é do Guilherme, doutor Santini. O Guilherme que comprou em agosto de 2020 uma cota de investimento imobiliário junto a uma empresa em que concede um Osório. Como a pergunta é muito longa, eu já passei para o doutor Santini antes, para que ele pudesse olhar aqui e responder. Por favor, doutor Santini. É, Guilherme, aliás, já foi esse assunto do Guilherme de comprar uma cota de investimento imobiliário, a gente tem que ter muito cuidado com a incorporadora. Com a incorporadora. Fazer um rastreamento de todos os investimentos na área da construção civil para ver se ela tem saúde financeira, se ela é idônea, etc. Mas ele conta aqui que ele fez, já está no vigésimo mês e não está tendo sucesso, êxito na devolução do investimento. Primeira coisa, se você não fez, tem que fazer um encaminhamento formal cancelando o contrato por tais e tais motivos que ele relata na pergunta. Cancela, protocola, ou via eletrônico também serve, e faça, entra com uma ação judicial imediatamente. Porque como a incorporadora tem outros investimentos, aparentemente tem condições de fazer a devolução dos valores pagos. Mas tem um risco aí também dela estar num caminho de insolvência. Então, Guilherme, imediatamente faça isso aí, faça um encaminhamento formal de cancelamento do negócio, pelos motivos já expostos, e entra com uma ação, denuncia no PROCON de Osório, porque é Osório, e porque aí tu está ajudando outras pessoas, e entra com uma ação de cobrança e devolução dos valores pagos, pelos motivos, no Poder Judiciário. Se for até 40 salários mínimos, pode ser juizado especial. Se for superior a esse, tem que ser justiça comum. Temos aqui a pergunta da Regina, que mora aqui em Porto Alegre. Meu marido caiu em um golpe. Passou dados por telefone para uma empresa financeira, que dizia ser de um banco. Ele aceitou um cartão de crédito, e ao invés disso, depositaram R$ 33 mil na conta dele. Ele devolveu o dinheiro e tem os comprovantes, mas os descontos vêm todo mês. Ele foi ao banco e ao INSS, pois é aposentado, mas não conseguiu cancelar. Agora entrou com a ação judicial, gratuita, mas até agora nada positivo. Ela quer saber, doutor Santini, o que o marido dela deve fazer? Dona Regina, não vamos culpar o marido, porque o marido fez de boa fé, né? Normalmente, não se deve aceitar nenhuma proposta de empréstimo ou proposta financeira por telefone. Peça sempre que manda a proposta por e-mail ou por WhatsApp. Bom, fez, mas ele tentou corrigir, talvez até por influência da esposa. Devolveu o cartão, tem prova? Se não tem, tem que ter uma prova. Devolveu o dinheiro que foi depositado na conta dele, os R$ 33 mil, etc. Ele autorizou o banco a fazer desconto, porque isso é um empréstimo consignado. Se ele não autorizou, o gerente cumpre-se. Então, imediatamente, o esposo da Regina tem que ir lá no gerente, dizer, ó, eu não autorizei desconto na minha conta. E se o senhor não devolver o que já foi descontado e não cancelar o desconto na minha conta, eu vou denunciar o senhor e o banco, a instituição, no Banco Central. Isso tem que ser imediato. Faça isso formalmente ao gerente. Ponto. E, junto ao INSS, se ele não autorizou o desconto, não pode. Ele tem que fazer também um comunicado para o INSS que não foi autorizado e aquele empréstimo que foi consignado já foi devolvido e ele não tem nada a pagar. Ponto. E se não entra uma acumulação contra o INSS? Que daí você tem que ser juizado especial federal. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta da dona Eva, que mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte, Machado, por favor, pergunta para o doutor Santini o que posso fazer sobre o caso do meu filho. Ele pegou um carro de aplicativo e o motorista não encerrou a corrida quando ele desceu. Ficou um valor bem alto no cartão. E daí, tem alguma coisa que ela possa fazer, doutor Santini? Tem, dona Eva. Olha, aí de Gravataí. O serviço não foi complementado e foi pago integralmente um valor alto. Primeira ação que a senhora deve fazer e pedir para o seu filho é fazer uma avaliação e o relato dessa situação para o aplicativo. Digamos que é Uber ou qualquer outro que tem aí. Porque na própria chamada tem um setor de avaliação. Isso é importante e fica o registro. Segundo, ela pode entrar em contato com a administradora do cartão e dizer que aquele valor que foi debitado no cartão não é reconhecido, porque não foi atendido o serviço. Então, ela cancela o desconto do valor no cartão. E aí, ela tem duas provas aí. E aí, ela pode, inclusive, com isso aí, fazer uma ação, fazer uma denúncia no PROCON administrativa ou uma ação judicial no Juizado Especial, pedindo a devolução do valor pago indivíduamente e ainda dando moral, porque o cara ficou no meio do caminho, não largou em lugar indevido. Então, é isso aí, dona Eva. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta do Anderson. Ele diz que tem uma dúvida a respeito da realização de recargas telefônicas em estabelecimentos comerciais. O senhor pode responder, doutor Santini? Claro, Anderson, normalmente, até em supermercado, caixas de supermercado, a gente faz a recarga sem custo de serviço. Isso aí é um contrato entre o supermercado e a operadora. Então, não deve. E aí, se você tem dúvida e alguém está cobrando, denuncia na Anatel 1331, 1332, a sala do cidadão. Denuncia esse estabelecimento que está cobrando uma taxa indevida para recarregar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. E eu ouvi aqui o doutor Santini, a quem eu agradeço muito sobre a permanência dele aqui durante esse tempo todo. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Música Música Música